E aí galera de Sinop Região, somos a dupla Cassi Marcos E dia 10 de março estaremos aí na chácara Kátia Zilma fazendo a sucessagem com a galera Juntamente com o grupo de funk do Rio de Janeiro, Os Avassaladores E vai ser mais ou menos assim, ó Camarote Open Bar, funk de luxo, vai ser a festa Esperamos vocês lá, valeu taradas! É nóis!